A Partida foi lançada oficialmente aqui no servidor chinês, já saiu o vídeo de hoje apresentando os seus eventos, o Summon, o Boss Partida também, que vai ser lançado em algum momento no servidor global. Se vocês não viram, eu vou deixar nos caras, porque nesse vídeo, se foi lançada a Partida, tem vídeo de gameplay dela, caso ela seja um personagem selecionável para os jogadores. Então, eu consegui encontrar aqui três gameplays da Partida e gostaria de comentar com vocês e apresentar para vocês a play dela. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksanxiaway, então bora aqui, começando para o nosso primeiro aqui, o 18, conhecerem aqui a Partida. Então, quem estará utilizando é da exclamação de Atena, né? Olha só, uma exclamação de Atena, que bacana, é a primeira vez que eu acho a exclamação de Atena, é no vídeo da Partida aqui. O time de cima tá bem melhor, né? Porque tá sem exclamação de Atena, mas enfim. Então, uma coisa que eu quero que vocês reparem nesse vídeo, se é assim que eu conseguir centralizar aqui, que o jogo deixou centralizar, é o tanto que ela consegue tancar. Ela é uma personagem que na hora que você vê os status, ela não é tão tanqueira assim, tá galera? O que que acontece? Ela vai ficar puxando toda hora os ataques pra ela, que ela não puxou, né? Que tem uma RNG, ela puxa até dois ataques. E quando ela puxar, ela recupera a vida e quem foi selecionado. Tem que prestar bastante atenção, tenta dar um pause aí no vídeo, que dois vão ser curados. É uma cura meio me, mas é uma cura, dá um sustain. É uma cura bônus, além de desviar o ataque de quem que o inimigo tá realmente querendo eliminar. Então, é bem legal. Outro detalhe também, ela curou, vocês podem ver, né? Ela marcou ali Atena pra Atena ficar controlada. Não sei se seria a melhor opção, mas não tem muita opção do inimigo. Então, tá bem ruim pra controlar o time do inimigo. Olha só, ela sobreviveu ali um pouquinho. E ela ainda tá aumentando o reflect dela, tá? Então, olha só, ela já tá com o tanto de dano que ela consegue receber. Ela recebe muito pouco dano. Eu nem sei porque ela se curou tanto assim agora. Acho que foi o Mu, alguma coisa assim. Ela tem redução de dano de 30%, beleza? De toda a equipe do inimigo, exceto quem tá no duelo, no caso ali é Atena. Então, por isso que ela vai tankar muito, que ela vai ter redução dela mesma. Tem redução da Sasha, tem redução do próprio Odisseus. Então, ela fica muito tank. Mas ela não tendo um PV igual a da P.S.S.M. e tal, ou de Humano Gold. Ela tem muita redução de dano. Então, ela puxou o ataque ali do Sanatos. Deu contra-ataque. O dano dela é muito flop, o dano dela. Beleza? Ela dá contra-ataque e tal, mas não causa dano. Então, por isso que eu tô na dúvida se eu lupa o ataque básico dela ou não. Vamos ver o texto da LPT-BR. Ver se tem alguma diferença, alguma coisa pontual ali pra prestar atenção. Mas ela puxou o ataque e deu aquela curada. Olha o PV da Afrodite. Era por o Afrodite Divino ter sido eliminado se ele não tivesse a imortalidade da Sasha. Por causa do Reflect. Não apenas da nossa pasta. Mas o Reflect da Sasha e o Reflect também do Odysseus. Olha lá. Curou o Odysseus da pasta. Que o inimigo quer eliminar o Odysseus. Ela incomoda muito o personagem de alvo único. Mas também incomoda muito o personagem de dano em área. Por causa do Reflect. Então isso aí é muito legal da Apártida E em geral Tá utilizando ela aqui Ou com Sasha, ou com Odisseus Ou com o trio, Sasha, Odisseus Mas da Apártida O time Reflect tá muito Tá muito utilizado com a Apártida Eu não vi nenhuma play Vocês vão ver aqui, das três que eu vou trazer Todas estarão com pelo menos a Sasha Ou com pelo menos Odisseus Que são personagens OP O Odisseus é um personagem OP Tem a Seraphina também que aumenta o Reflect Pra quando ela usa Aquela corrente ali Que ela usou na Sasha Referente a skill 2 Dela, do duelo O duelo, muitas vezes Ele Ele dá um controle Um controle Tipo assim, ele tá controlando ali a Atena Ou se ele controlasse o Odisseus do inimigo Por exemplo, o inimigo tivesse o Odisseus Como ela joga depois do Odisseus Ela não consegue controlar o Odisseus naquela rodada Então vai controlar o Odisseus na rodada 1 Aí eliminou ali, né O Odisseus O Odisseus só apanhando Porque o Odisseus vai estar controlado na rodada 2 E na rodada 3 já sumiu Porque é por rodada Então ela controla na rodada 1 e na rodada 2 Então Para controlar personagens mais rápidos É ruim por causa disso Porque ela só vai controlar na próxima ação Beleza Vida segue Você pelo menos anulou aí o personagem Por uma rodada E ativou a redução de dano Também do personagem Aí vai a hora do Milo Dar aquela mitada Não, Milo não mita É triste esse Milo Era oportunidade do time da Pátida vencer Mas vai perder por causa do Milo Ter passado vergonha aí também Né, a Pátida tá com a imortalidade ali Se curou Né, aquela cura Mas aí foi executada Pela Atena E o Kano vai eliminar Todo mundo Né Porque na verdade o Milo Vai aqui ó Vai tentar dar o kill e O Reflect Aí vai aparecer pelo Reflect Ele vai usar a exclamação de Atena E vai aparecer pelo Reflect Né, da Sashu e do Odisseus Ah, cadê? Vamos sair É aqui Cadê? Acabou, gente Acabou essa merda É difícil Então vamos terminar a luta? Ah, pensei que ia terminar a luta Então vamos para a próxima partida aqui O que que é isso, gente? Viu, hein? Jogo doidão Sair da partida e... Partida, Pátida É quase um trava-língua, né? Isso daqui Então a Pátida Ela é muito tanque Como vocês puderam ver Ficou tocando tanatos e tal Ela é bem OP nessa parte Vamos agora para a próxima play Eles estão usando ela muito em time tanques Aqui são duas Pátidas E vai aparecer ela já com a skin Que tá muito OP E aqui já aparece o Mist E tal Olha só Ela com a skin Ela com a skin Tá muito legal De novo Odisseus De novo Sasha Né? No time de cima O time de baixo Não tem a Sasha Mas tem o Mist Tá? Então o time de baixo Tá mais humilde E tem a Perception Que é muito interessante também Para times Retrunken Então vamos lá Você tá ativando aqui a ressurreição Reflexão de dano Possivelmente Enfim Esse Luna aqui Ele ficou meio estranho Né? Mas aí Ela se curou Tomou dano Se curou ali Ele não usou a reflexão de dano Ela puxou até o ataque De outros que não selecionam Tipo o Money Gold Vocês viram Que ela puxou o ataque do Money Gold Ela puxa Se for Como poderia dizer Aqui pra vocês Um controle Parece que ela vai puxar Tipo o ítimo Que normalmente não puxaria Ela tá puxando Saca? Eu acho que ela puxa Eu não consigo fazer esse teste Mas se ela puxou o Money Gold Né? Se não puxa Pode puxar o ítimo Também Então ela tá dando ali Os contra-ataques A parte Ela tá selecionando A parte do duelo Então Fica uma atacando A outra ali Olha a situação Desse time Olha o dano Que o Money Gold Já sofreu Olha lá Ela vai se curando Então essa curinha Que ela vai Fazendo nela mesmo É bem legal Lembrando que ela também Tem imunidade Então ela sempre vai jogar Né? Na hora que ela aplica O duelo no inimigo Então aí O Lune já Evoluiu Já Precoce Né? Mas enfim Ele já tá aqui Começa a causar dano Que a Seraphina Tá desembolando De queimador no inimigo Ela curou de novo E deu contra-ataque Só que a Human Gold Cura tudo Curou full life E ele perdeu nada De reflexo Eu não entendi isso Então usou de novo Lá o controle Na partida Na partida Eu tô falando Partida É partida Eu tô falando Partida Mas é partida É um nome chato De falar né Então olha o PV Do PV do Tanatsu Foi metade Do PV Do Tanatsu Só por ele Ter atacado É muito legal Isso Então ela tá Bumpando O time inteiro Né? Só com reflect Ela agora Já tomou tanto ataque Que aqui Não dá pra saber A contagem Que não mostra a contagem Mas ela já tomou Tanto ataque Que já tá no máximo Aqui Só que eu acho Que a Seraphina Até agora Não ativou A corrente Pra ativar Reflexão de dano Na equipe Com a Seraphina Então lá Ela de novo Puxou dano Não entendi Por que não causou dano Não tem o Nero Na luta E ele tá lá Focado Porque tipo assim O que a parte Poderia selecionar Aqui é os Odisseus Ela foca no Odisseus O Odisseus Fica dando O ataque básico E tal Mas o carinho De cima Não tá querendo Pagar pra ver Olha o PV Do Tanatsu Ele usou Dente de gargão Eu acho que foi o Dente de gargão Que salvou o Tanatsu E aí chegou a Seraphina Que não tem Não tem DPS Na build Então aí Sobrou a Persephone Mentira A Persephone Pra ser o DPS Da build Então foi ali a Sasha Aqui o negócio Vai piorar Pro time de baixa Porque a Athena Vai executar Entrou na margem Da execução Aí o Odisseus Foi tchau E aí que acabou Com a estratégia Da equipe de baixo Todinha Bugou Não sei o que aconteceu Parece que A partida Puxou a Seraphina E tomou o contra-ataque Embora o dano dela É ruim Mas se o inimigo Não tiver cura Aí o negócio Fica feio Porque o dano Pelo menos Não vai ser recuperado Aí o nosso amigo Desistiu Aqui tem as duas partidas E Você pode ver O dano dela Não é Grandes coisas Mas obviamente Ela tem uma reflexão De dano Que ali não aparece O tanto que ela causou De reflexão De dano Também Vamos para a última luta Que é uma luta Bem longa Mas antes Não esqueça de deixar Aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Vocês estão ligados Que isso ajuda Muito Então bora lá Comprei a última luta Que é a replay 25 Essa é uma luta Daquelas de Mil dias E enquanto vai rolando A luta Eu vou comentar Com vocês O que eu achei Da partida E o que eu achei De pesquisando Sobre ela aqui No servidor chinês A galera Está usando ela Muito Muito mesmo Para build Tanker Então você vai ver Ela ir com build Reflect Você pode ver Que a maioria Das builds Aqui não tem DPS É aquela coisa De eu vou Sobreviver E vou ganhar Na paciência Igual aqui Tem uma bafka Para prejudicar A cor do inimigo A Persephone Para sugar A vida máxima Do inimigo Para tentar Dar reflex Só que essa build Ela é forte Caso o inimigo Debaixo Tivesse DPS Mas só tem um alone O alone Ele não é Tipo assim O alone É forte Contra uma equipe De reflexão De dano Reflexão De dano É bom Para atacar Sem aro Então o time De baixo Também é tanque Então Aí vai ser Uma luta De paciência Mesmo Ainda mais Que o outro Tem o albafka Ali E a Persephone Para tankar O alone E a Persephone É um counter Do alone Então Complicou Bastante A equipe Do inimigo De baixo Então eles Estão usando Muito ela Em equipe Tanker E de reflexão De dano Que é Sasha Odisseus Serafina E mist Beleza E para ganhar Na paciência Mesmo Esperar Que venha Um inimigo Com Shura Com Thanatos Para eliminar Essas unidades inimigas Só na reflexão De dano A adesão A partida Não foi muito alta Eu tenho duas Contém dois servidores Tem um A1 Que tem mais Pachuin Podemos dizer assim E tem a minha Que é lá Para 57 E na minha Conta Que eu uso Eu não vi Nenhuma partida Na minha pesquisa Porém Nessa daqui Eu contei Que isso Na minha pesquisa Ou seja A adesão Foi Podemos dizer Mediana É o primeiro dia Que eu estou gravando Embora vai sair No segundo dia Do lançamento Da partida A gravação Do dia Foi no dia Que lançou A partida Então Teve uma adesão Relativamente baixa Mas teve A adesão Da galera Eu não sei Se é porque Eles usaram E não Curtiram tanto A personagem Ou é porque Realmente Poucos jogadores Investiram Em pegar ela Também Tá certo Mas uma coisa É O Aplodite Quando foi lançado Era Aplodite Em todo canto Era muito fácil Aplodite O Asmito Eu não achei Quem mais O Hado SD Eu praticamente Não achei O Asmito Achei Acho que duas Play O Hado Eu não achei Então Ela Apareceu Pelo menos Eu acredito Que nos próximos dias Se eu pesquisar mais Vai aparecer mais Parte daí Não sei se Vai ser interessante Pesquisar sobre ela Que daqui a pouco Ela está no servidor Global também Daqui a três semanas Acredito eu Mas é um personagem Que não teve Uma adesão Assim Tão alta Eu diria que No máximo Mediana aqui No servidor Chinês Beleza Isso reflete O que? Que possivelmente Ela pode ser Uma personagem Até Esquipável Para quem não Curtiu Essa estratégia Dela Ela não Talvez Não vai fazer Tanta falta Assim Eu achei Ela é um personagem Legal Eu gosto De utilizar Build Reflete Para quem acompanha O canal Sabe Que eu gosto Bastante Desse tipo De build Mas ela Realmente Parece que Vai ser Uma personagem Talvez Quatro estrelas Não vai ser Um cinco estrelas Igual Foi uma Serapina Igual Foi um Afrodite Divino Mas vai ser Melhor Do que Um Asmita E do que Um Hada Sangue Divino Que nós Recebemos Anteriormente Dos Lançados Nesse ano Ela Ficaria Em terceiro Lugar Não Ficou Muito Difícil Ficar Na frente Do Asmita E do Apodice Divino Acho Até Paia Comparar Ela Com Esses Dois Acho Ela Muito Mais Interessante Mas A Gameplay Dela É Bem Simples É Ficar Controlando O Inimigo Igual Ele Está Controlando Aqui O Odisseu Seria Legal Se Ela Fosse Mais Rápido Que O Inimigo Controle Só Que O Odisseu Incomodaria Muito Mais Para Alune Que O Alune Já Está Sendo Neutralizado Para Persephone Então Não Faria Muito Sentido Controlar O Alune Então O Odisseu Incomodaria Muito Mais Ali Tá Certo Mas Podem Ver Que Ele Está Ali Mitando Fazendo Seu Controle Básico Tancando Bastante Dano Recuperando Vida Do Aliado Para O Inimigo Tretando Selecionar Ela É Um Personagem Ok Não Diria Que É Um Ok Não Uma Quebrada Não Acho Que Vai Mudar O Meta Mas É Um Personagem Ok E Vai Ser Alguma Vai Ser Uma Unidade Que Vai Potencializar A Build De Reflex Isso É Fato Mas Gostaria De Ver Outras Escarregas Dela Que Infelizmente Aqui No Servidor Chinês Eu Não Tive A Oportunidade De Vez Então Já Estamos Na Sexta Rodada Né É Muita Coisa O Alonio Já Apareceu Ativou A Árvore Da Resurreição Terafinas Imitando Né Nos Controle E Tal Isso Aqui É Uma Partida De 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 Eu Tava Até Comentando Na Live Que Eu Tava Pesquisando Foi Minha Live É Parece Que É Muita Ação Tipo Assim Alguém Ataca Partida Puxa Ataque Aí Depois Ela Dá O Contra Ataque Que Aí Depois Vem A Serafina Usa Tsunami Que Aí Depois Vem O Tanatos Usa Um Ataque Em Área Saca Que Aí Depois O Outro Revive Alguém Então Tem Muitos Ataques Passivos E Ela Vai Complementar Ainda Mais Essa Estratégia E O Tim De Baixo Ativou Ali A Semente Da Persephone E Aí O Tim De Cino Vai Começar A Falecer Se Não Me Gano Vamos Ver Aqui Como É Vai Terminar Um Dano Que A Causada Ainda É Bem Baixo É O Tim De Baixo Que Faleceu Acho Que Existe Por A Do Albafka Que Está Comodando Bastante Mas É Isso Galera Essas É As Partidas Da Pártida É Um Personagem Que Achei Ok Como Eu Diz Para Vocês É Difícil Assim Se Vocês Verem Parece Que Ela Não Está Fazendo Muita Coisa Mas Ela Está Fazendo Lá Mais Passivamente Puxando Ataque E Dando Reflexão De Dano As Lutas Não Foram As Melhores Lutas Para Apresentar Essa Personagem Mas É Para Vocês Verem Ela Em Ação Gostaria De Ver Ela Enflipando Umas Builds Que Tem Mais Causadores De Dano Vocês Viram Lá Do Apodite Divino Acho Que Foi A Primeira Partida Que O Apodite Divino Faleceu Duas Vezes Porque Uma Vez Estava Imortal Que Prejudicou O Time A Vencer Caiu O Apodite De Novo Rebentou Depois E Ele Faleceu Novamente Mas Já Tinha Levado O Time Da Partida Embora Mas É Uma Personagem Que Tem Recursos É Uma Personagem Bem Legal Mas Quando Ela For Lançada No Global Possivelmente Já Teremos Anúncio Do Próximo S E A 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 Quem Não Tem Outros Metas Ainda Que Está Na Gaveta Para Ser Upado Beleza Agora Se O Outro S For OP Beleza A Partida Eu Acho Que Pode Ser Esquipada Para Pular Para O Próximo S Que Vai Ser Um Investimento Mais Barato Que A Partida Talvez Possa Ser Bem Carinha Mas De Qualquer Forma Eu Vou Deixar O Guia De Upskill Dela Um Buff Na Sua Quarta Segunda Skill Ela Recebeu Buff Aqui De Imunidade Mas Essa É A Principal Skill Para Upar Da Partida Então De Qualquer Forma Ela Aquela Aquele Build De Upskill Ainda Vai Servir Só Que Agora Com No Minimo Quarto Porque Ela Ativa Imunidade A Controle A Partido Level Quarto Mas Essa É Skill Que Faz Ela Ficar Tank Redução De Dano Beleza Que Ela Sofre Com O Dano Dos Inimigos Essa Skill Que É Muito Importante É Receber O Buff Na Skill Mais Importante Isso É Muito Legal Então Se Vocês Quiserem Ver Como Que Tá Usando Skill Dela Minha Sugestão Vou Deixar vídeo Nos Cargas E É Isso Comenta O Que Você Acha Da Partida Você Gostou Não Gostou Pensou Em Algum Combinho As 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 Pa